Todos os anos, durante três semanas, jovens embaixadores representam 17 países nos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Lá, eles visitam autoridades e instituições e recebem orientações sobre o que vão aprender em relação a ações sociais. Ruth é professora de uma das instituições parceiras da Embaixada Americana no processo de seleção. Para ela, esta é uma ocasião de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens escolhidos. É uma mudança de vida para esses jovens, do que eles vão experimentar lá, do quanto eles valorizam a cultura deles aqui, aprendem, trazem. E além das oportunidades que eles têm muitas vezes no retorno deles, né, depois dessa viagem. Dimas é de Paranaguá. Ele foi para a América do Norte em 2011. Depois de três dias em Washington, ele ficou outros 12 na casa de uma família no estado de Montana. Na volta, o aprendizado foi aplicado na reforma de prédios públicos. Foi na cidade de Matinhos, nós fizemos a reforma de duas escolas e um pochinho de saúde. Então, esse é um dos legados que o programa Jovens Embaixadores tem na minha vida. Esta é a 12ª edição do programa. Neste ano, foram selecionados 50 estudantes de todas as regiões do país. Entre eles, três são paranaenses. Esta adolescente é um deles. Isabelle tem 17 anos e estuda nesta escola, que fica em Colombo, na região de Curitiba. Com um invejável histórico escolar, a adolescente ajuda na biblioteca e ainda dá aulas de inglês para outros estudantes. Além de uma referência para os colegas, ela é um dos orgulhos dos professores. A Isa tem uma família muito bem estruturada, o que ajuda bastante. Então, essa parceria da família com a escola também contribui. Mas eu acho que os outros alunos, vendo esse exemplo que ela se tornou para nós, vão seguir esse caminho também. Isabelle embarca em janeiro e tem retorno marcado para fevereiro. Ela quer aplicar o que aprender no intercâmbio, na própria comunidade. E tem consciência de que a oportunidade pode mudar a vida dela. A primeira vez que eu estou viajando sozinha, é uma experiência de ficar mais maduro, conhecer pessoas diferentes, aprender a conviver com diferenças, porque são 50 jovens diferentes do Brasil inteiro, culturas diferentes. Então, eu vou ter que conviver com isso, aprender a lidar com eles, com todo mundo. Aprender a lidar com diferenças, acho que é a principal coisa que mais vou aprender.